Olá, meu nome é Samara, eu sou uma das alunas do programa de especialização com bolsa em psicologia hospitalar do Hospital das Clínicas e em função da pandemia da Covid-19, nós, os alunos da especialização, fomos divididos em grupos para atuar no que fosse possível. Então, o trabalho proposto para a gente no primeiro momento foi o de acolhimento por telefone aos familiares dos pacientes diagnosticados com a Covid-19. O grupo ao qual eu faço parte é composto, além de mim, pela Valquíria Molina, Tainá Rebouças, com supervisão da Cláudia Maia Memória, que é profissional da casa. O trabalho consistiu, e consiste, em fazer um acolhimento desses familiares por meio da psicoeducação e da identificação dos principais recursos de enfrentamento que esses familiares lançam mão durante esse tema, sejam eles recursos positivos, mais adaptativos ou não. Dentre isso, nesses atendimentos, muito do que nós identificamos foram sentimentos de medo, solidão, muita insegurança, conflitos familiares, angústia, sentimento de culpa, raiva. E todos esses aspectos foram pontualmente sendo trabalhados nesses atendimentos semanais. E, para além disso, nós também trabalhamos bastante a estimulação desses familiares, tanto para que eles desenvolvessem uma comunicação com as equipes médicas quando recebessem os boletins médicos, no sentido de que eles conseguissem esclarecer suas dúvidas, entendendo que isso é um componente importante do tratamento. E também, em um outro momento, foram os pós-óbitos que começaram a aparecer, a acontecer em um volume significativo e nós também precisamos dar essa resposta para a população. O que nós temos tido de feedback deles tem sido algo muito positivo. Muitos desses familiares alcançados nunca tinham tido nenhum contato com a psicologia e tiveram esse primeiro contato num momento difícil, mas importante. E nós nos sentimos muito gratas de poder fazer parte dessa história enquanto psicologia, contribuindo para o bem-estar da sociedade e divulgando também o nosso serviço e levando para essas pessoas, não só o acolhimento, um atendimento de qualidade, mas principalmente fazendo cumprir o papel social da psicologia no país. E aí E aí E aí E aí